Música Muito bom dia Tom Neves, estamos para as mesas FN, desde já o nosso muito obrigado por aceitar o convite de falar para a rádio e também para as mesas TV. Tom Neves, o início da época, duas vitórias, duas jornadas, duas vitórias, uma taça continental, é muito bom. Sim, principalmente a situação de vencermos um troféu a nível internacional, foi bastante positivo, preparámos a época nesse sentido, queríamos levantar um troféu que já há muito tempo que nos escapa pelas mãos e foi muito bom, foi muito positivo. Os jogadores estiveram brilhantes, preparámos-nos bastante bem para esta prova e fomos felizes e fomos competentes e foi importante também. Damos uma alegria enorme aos nossos adeptos. Falando das duas jornadas, o primeiro jogo um pouco complicado para as expectativas que havia e que há em relação ao hóqueiro de Oliveirense? Não, sabíamos que ia ser um jogo bastante difícil. O Balongo tem uma equipa já bastante competitiva. Na minha opinião, a seguir aos quatro candidatos, há aquela que se perfila com mais argumentos, gente nova, com valor, ainda agora com um acrescente de dois jogadores com muita qualidade e sabíamos que ia ser complicado a partir do momento em que nós não conseguimos disparar no marcador e andámos na vantagem mínima. O Balongo acreditou que nos podia tirar pontos, com uma estratégia bem montada e nós tivemos dificuldades naturais. Fomos felizes, infelizes na altura em que a três minutos do fim fizemos dois golos no minuto, mas também depois fomos felizes também no minuto em marcar... No minuto e 29, estávamos a perder. Sim, portanto isto é o Hockey Patins, num jogo em que acho que as duas equipas estiveram bastante bem. Nós numa estratégia e numa política mais ofensiva, o Balongo numa estratégia de mais contenção e jogar no erro do adversário, mas que ia tirando frutos disso agora e, portanto, foi a forma como a equipa encarou o jogo, de forma muito responsável, trabalhou bastante e fomos competentes, mas também tivemos uma estrela que fez com que nós conseguíssemos os três pontos que eram mais importantes. Bem, em uma época longa, a Oliveira é sempre um ser candidato, há uns anos para cá, à seguida. Por uma razão ou outra, tem falhado. O que é que se deve? Não tem falhado. Falhado o ser candidato nacional. Não tem falhado. Como deve compreender, e se não, eu passo a explicar, nós estamos a lutar com o futebol com o Porto, o futebol de Esbola, o Benfica e o Sporting com o Portugal. E jogar contra esses três grandes, só os seus números dizem o quanto é difícil. Portanto, nós não temos falhado, temos estado naquilo que nós nos propusemos e, se quero recordar, a época passada, os nossos objetivos foi estar nos momentos de decisões e nós estivemos nos momentos de decisões. até perto do final do campeonato, eu decido o campeonato nacional, tivemos perto da decisão de sermos campeões europeus. A partir daí, acho que este clube, esta equipa, não podemos pedir mais a estes jogadores. Essa é a opinião do treinador Tom Eves, não é a opinião de muitos oliverenses que vêm no hockey em patins para quando um campeonato, porque acha que pode fazer mais? Por isso é que são os oliverenses que estão na bancada e é um treinador que está no banco, portanto, tem noções reais daquilo que valem as outras equipas, aquilo que vale a nossa equipa, agora temos muita vontade de triunfar e de conquistar no título e, para recordar também, ainda há pouco tempo, foi um título, não a nível nacional, mas sim internacional. Duas finais da Liga dos Campeões Europeus para o hockey em patins de oliverense, não me parece nada, nada, nada pouco e os oliverenses têm que estar muito orgulhosos daquilo que esta equipa tem proporcionado a olivera das mulheres. O que se nota é que os oliverenses estão orgulhosos, sim, e comparecem ao pavilhão, apoiam a equipa, mas quando começa a terminar, e desculpe insistir, quando começa a terminar o campeonato, falta ali alguma coisa, parece aquele pulinho, ou por forças externas, eu penso que o ano passado houve razões de queixa, e é público, o que é que se poderá dizer aos adeptos para ter calma? Não, os adeptos o que se podem dizer é aquilo que nós nos propusemos sempre e aquilo que enquanto eu estiver, e esta equipa diretiva estiver à frente do hockey em patins de oliverense, é com ramos e darmos tudo e trabalharmos de forma séria a conquistar a vitória em qualquer ruim, isso, e eu agora vou tirar a pele da treinadora e vou vestir a pele de adepto, eu como adepto o que quero é ver a minha equipa, os meus jogadores a darem o máximo, isso, quando saio lá sempre como adepto, fico satisfeito, independentemente do resultado, lógico que fico sempre mais satisfeito quando ganho, agora fico satisfeito quando vejo a minha equipa a fazer tudo que está dentro do seu alcance para obter a vitória, portanto os oliverenses devem ter orgulho nesta equipa porque esta equipa quando entra dentro do rim é isso, é isso que faz. Agora, volto ao mesmo ponto, nós disputamos com títulos ou disputamos troféus com equipas como o Flamengo Porto, como o Sporting League ou o Benfica e o Sporting League ou Portugal e só por aí se vê o quanto é difícil de conquistar títulos e se as pessoas quiserem e tiverem alguma, quem está mais ligado ao hockey e se começarem a fazer as comparações em termos de o que é que essas equipas têm em termos de valores individuais, chegam a uma fácil conclusão que das quatro equipas a um nível muito igualado, portanto há, e agora a minha opinião, e se quiser já lançando este campeonato, há um pouco Porto que me parece que, e o Sporting League ou o Benfica estão, na minha opinião, estão fortes porque têm obtido sucesso e continuam com a mesma estrutura que têm, e têm um oliverenense e um Sporting que estamos a tentar chegar mais perto, mais perto desses agora. Jogar contra esses tabarões, se a quem quiser dizer, não é fácil, não é fácil, mas nós ano passado provámos que podíamos lá chegar e fizemos um campeonato que nos jogos nós tínhamos obrigações de ganhar, ganhámos todos os jogos, aqueles que fui com os tubarões. Umas vezes perdemos e poucas foram, porque os outros foram melhores e outras vezes perdemos por outras razões que já sabemos como as coisas funcionam, mas isso nunca poderá servir desculpa, nós temos é que estar preparados e sermos mais fortes do que os nossos adversários para chegar ao fim e ganhar os jogos. Porto Neves, as outras equipas apresentam uma estrutura forte, ou liderança-direção dá aquilo que um treinador precisa para fazer mais? Nós temos sempre as melhores condições e tentamos sempre estudar a equipa para lutar de igual para igual e nestes últimos dois anos tivemos equipa para lutar de igual para igual com todas as equipas de Europa, neste caso no mundo. Portanto, fico sempre satisfeito com aquilo que tenho agora. Todos nós a ambicionarmos sempre melhor. Ou seja, a direcção neste momento, o Tom Neves, por exemplo, pedia algo mais para, sei lá, se equiparar a estes tubarões que falavam? Para termos uma noção, o hockey patins não é futebol e não é basquete, são as modalidades nem handball, são aquelas que eu conheço melhor. E se nós fizermos um jogador de futebol e sermos jogador de baixa e todas as modalidades, e se tivermos o dinheiro que ele vale, é facilmente se pode, se ele acreditar no projeto esportivo, de recortar. No hockey patins, as coisas não funcionam bem assim. Nós podemos ter, o senhor agora neste momento dizia-me que tinha aí uma quantidade enorme de dinheiro para eu ir buscar dois jogadores ou três jogadores, se quer que eu quisesse, e o mercado não tem esses dois ou três jogadores. Ou seja, a oferta não é assim? Não, os jogadores de qualidade estão alocados nos melhores clubes e é muito difícil ir fazer aumentar a qualidade. Portanto, o hockey patins é um mercado sujeito em relação às outras modalidades. Portanto, nós temos que, sim, e o hockey patins de Oliveira nesse caso tem dado um salto qualitativo enorme porque já há, dentro dessas estrelas mundiais do hockey patins, já há qualidade e esses jogadores já acreditam e já há que acreditam no projeto esportivo de Oliveirense e já há muita gente, nesses grandes, que vê com bons olhos ingressar na Oliveirense. Tom Neves, passamos para a época que está a começar, são duas jornadas, como é que vai ser esta época, quem são os candidatos? É, os candidatos, como disse há pouco, são quatro candidatos, não é? Prefila-se sempre o Porto e o Benfica na minha bótica, são aqueles que partem com uma pequena vantagem e depois a Oliveirense e o Sporting estarão ali atrás e qualquer dos quadros pode chegar ao fim em primeiro lugar. Formação. Tom Neves, que importante tem a formação para o prontal de cena da Oliveirense? A formação é um tema bastante complicado. Porquê? Porque nós, quando uma equipa tem nos sénios a melhor equipa ou das melhores equipas do mundo, já de si a diferença entre os sub-20, ou digamos os juniors, para os sénios é uma diferença enorme. Quando falamos dos sub-20 para uma equipa de top, aí a coisa é mais complicada. Daqui quero lançar o aspecto de recortar jogadores de sub-20 da Oliveirense para os sénios, essa é a nossa vontade, só que isso é um projeto que nós começamos já há dois anos e isso vai demorar algum tempo. Penso que esse é o caminho. Agora tem que ser passo a passo. Ano passado foi o ano zero que nós fizemos em termos de formação, reestruturamos a formação toda e este ano estamos já a aportar mais qualidade e é um projeto que nós acreditamos em termos futuros, mas pelos frutos deste trabalho será bem mais lá para a frente. A Oliveirense manteve a mesma estrutura do ano passado, penso que foi buscar só um jogador, um espanhol. Dois espanhóis. Não, não, é um espanhol. Um espanhol. É uma mais-valiar? Sim, nós. Nós aqueles, é um pouco, um pouco diferente do atleta que nós temos vindo a recortar, temos vindo a recortar gente estrangeira sempre com muita experiência e este caso foi um jovem que tem muita imagem de profissão, tem bastante qualidade, é que foi campeão no mundo agora no último campeonato, portanto, contamos com ele. Vai com certeza ter ainda algum tempo de adaptação, mas é alguém que nós acreditamos muito no futuro. Sei que o Tom Neves quer ir para o treino. Tom Neves, sábado um jogo para, digamos, ir frente, uma equipa ao mar. Sim, é uma prova, é uma prova diferente em que nós temos como objetivo, como objetivo, somar os três pontos, temos como objetivo nesta, nesta primeira fase ficar entre os dois primeiros lugares, que nos dá acesso aos quartos final e, portanto, é um jogo em que nós não podemos, não podemos errar, não temos grande informação desta equipa ao mar. Agora, como é óbvio, temos vontade de começar bem esta prova e vencer o jogo. Estamos mesmo a terminar, até porque o Tom Neves tem que ir para o treino. Uma mensagem para os olivirenses que acreditam que este ano poderá ser um pouco diferente, é sempre expectativa deles. Sim, 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 não, não, e é bom que as pessoas tenham esperança da equipa conquistar, conquistar, conquistar títulos. Esta já é uma época que começou, começou bastante bem com a conquista da Supertaça Europeia e o que eu despeço é que venham, que nos venham, que nos venham apoiar, que estejam connosco e que tenham a mesma esperança que nós temos. Queremos sempre chegar ao fim em primeiro lugar. Tom Neves, a Zemeza FM agradece a presença, muito obrigado também da nossa parte a alguma coisa de Espanha. Esta foi a entrevista para a Zemeza FM, muito bom dia, até à próxima.